Fala aí galera, beleza? Manu, eu me chamo Davi, pra quem não me conhece, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo de Fortnite, rapaziada, nós já recebemos aí vazamentos incríveis dessa atualização 20.30, beleza? Os servidores nem abriram, mas então vou falar antes de ir pra escola aqui, beleza rapaziada, que eu tenho escola agora, mas vou falar aí os vazamentos, tá rapaziada, dessa atualização mais interessante, beleza mano? Então, deixa o likezão, se inscreva no canal e se você puder usar meu código é DAVIP, Davi, beleza? Vai tá me ajudando demais na compra de qualquer item, ok? Enfim, rapaziada, vamos começar então pela coisa mais assim interessante aí dessa atualização, né? A coisa mais importante assim dessa atualização, né mano? Se eu fosse resumir a última palavra, é Star Wars, tá rapaziada? Basicamente o sabre de luz e aquela arma lá, que fui blaster, tá ligado? Algo assim, voltou pro jogo, tá rapaziada? Era tipo uma R esse que fui blaster, não era tão bom pelo que eu me lembro, e o sabre de luz, né rapaziada? Eu também não gostava tanto, mas são dois itens aí legais, né mano? Com a temática do Star Wars, então quando os servidores ficarem um e já vão estar no jogo, Tá rapaziada? Tanto o sabre de luz e o fio blaster, beleza rapaziada? É, mano, outra coisa também bem interessante, tá? Segundo os vazamentos, assim, né? Vazamentos, voltes confiáveis, tá? Os climpos vão voltar, voltaram já, tá rapaziada? Segundo os vazamentos, os climpos voltaram aqui pro jogo, beleza rapaziada? Então, quando os servidores ficarem novos, você vai entrar em uma partida e talvez você acabe achando um climbo, tá rapaziada? Mas então, provavelmente os climpos voltaram pro jogo, tá rapaziada? Essa aí é uma coisa que eu acho que muitos de vocês devem ter gostado, tá rapaziada? Outra coisa também aqui, rapaziada, essas coisas de Star Wars, tá? Provavelmente vão estar na loja de hoje, tá rapaziada? Hoje, 21 horas, tá? É, tava falando que quando os servidores ficassem onde a Yon tá disponíveis na loja de Star Wars Mas eu acho que não, porque tava que a loja ia atualizar em 23 horas, tá ligado? Quando acabou de atualizar, tá ligado? 23 horas, 39 minutos Então ontem eu vi, faltava 23 horas ainda Então eu acredito que não vai ser quando os servidores ficarem onde Se for legal, se não, provavelmente 99% de chance aí Dela vim, é, hoje de noite, beleza mano? Então, se você for comprar, código da VP Galera, e agora eu quero falar uma skin aqui que foi vazada, tá rapaziada? Que, aparentemente, é uma skin do set, tá rapaziada? É a irmã, beleza rapaziada? Ela aparece bastante na Imaginária, beleza? Tanto o estilo dela sem o capacete com o capacete, tá? Aparece bastante ela, beleza mano? E provavelmente aí vai vir na loja de isso, tá? Não sei se eu vou comprar, porque eu já tenho a Imaginária, mas ela é bem da hora, tá rapaziada? E, basicamente, eu não consigo pôr a foto dela aqui, tá rapaziada? Me desculpe, tá mano? Também não dá pra mim fazer uma edição super boa, porque eu tenho a escola daqui a um minuto, tá? Então, eu vou encerrar esse vídeo, beleza rapaziada? E é isso, tá mano? De novidade, deixa eu ver aqui, acho que é isso, tá rapaziada? É, provavelmente umas 7 horas, né? Na hora que eu estiver chegando na escola, eu te vejo alguns caos, mas enfim, tá rapaziada? É isso, mano, vai ter bastante coisa do Star Wars, então, beleza mano? E é isso, mano, deixa o like, dá um vídeo, inscreve no canal, compartilha, pode ligar o canal hoje, estamos juntos, vamos falar, e tchau rapaziada!